Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho e hoje é pra mostrar aí MT-03 2021-2022 teve aí essa mudança aí também no grafismo aqui também, pouco, mas também teve uma retoração de cor, que agora aqui é a frente que tá toda cinza, deu um charme a mais na moto também passando aí também pra mostrar pra vocês em detalhe a moto e também o principal aqui é atualizar o preço pra vocês e lembrando, se você não for inscrito, se inscreva nessa moral da gente, compartilhe pros seus amigos, aquele amigo seu que curte MT-03, que gosta demais dessa moto, que tá pretendendo comprar uma moto dessa, mostra aí que aqui na Yamaha UD Motos já tem essa disponível aqui, linda, olha como ficou diferenciada hein o show de bola hein pessoal e também peço que vocês deixem nos comentários pra me falam o que vocês achou dela com essa atualização de cor aí com essa diferencial aqui na cor cinza né hoje só tá tendo essa pra divulgação de vídeo, mas em breve devem chegar as outras tô passando aqui pra vocês espero que você tenha noção como ficou a moto hein já já a gente tá passando o preço e essa Yamaha MT-03 2021-2022 ela está custando aqui na UD Motos, em DIV9, Yamaha UD Motos né ela tá custando R$ 29.599 e vou deixar o contato do vendedor na descrição caso você tenha interesse em adquirir a moto ou quiser outro modelo, vai estar à disposição de vocês também então, se você gostou deixa aquele like, fortalece deixa os comentários, faz o que você achou também na moto comentem bastante e compartilhem com os amigos também pessoal já quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês sempre que estão nos prestigiando aquele forte abraço tamo junto e fui pessoal vensa né ó vensa 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 ó v esas at